um livro de Hambó que eu sempre conhecesse, esse capítulo é um livro que a gente conhecia também a obra do Johnson e não me dava que tem o nome dele lá em cima, R. Johnson, que eu acho muito interessante no livro que eles deixaram a assinatura do artista. Susan Weil era uma artista, era uma aluna que também era a mulher do Rauschenberg. Os dois foram para Paris em 1947 e em noturno de 1948 resolveu um para o Black Mountain. E foi, quando eu estava no Black Mountain, eu trouxe essa obra aqui, que é um interessante jeito dele. Eu penso que com um trabalho contemporâneo, minha opinião, de fragmentação de coisas, de utilização de palavras. E em 1949, começo de 1949, foi quando os Albers saíram do Black Mountain, final de mentira. E depois ele foi atravessar de arte em um guia-éreo. E o Rauschenberg, Robert Rauschenberg e Susan Weil, transportaram as pinturas do Albers até o Charles Egan Gallery, em New York. E quando eles chegaram lá, ele viu uma exposição do Franz Klein, que era uma água fria na cara. Ela falou que era uma obra totalmente diferente do que ele tinha escritado com Albers, o Black Mountain. Obrigado. Obrigado. Obrigado.